Olha só gente, aconteceu de novo. Depois de uma semana, mais uma vez, uma loja de pescas no centro de Santa Fé do Sul foi furtada nesta madrugada. Nós inclusive mostramos o primeiro caso aqui no SBT interior. Na quarta-feira passada, os criminosos tentaram levar armas de pressão utilizadas para a caça, mas a polícia conseguiu recuperar os objetos. Dessa vez, a história foi diferente. Os dois bandidos chegam encapuzados. Eles arrombam a porta da frente e entram na loja. Segundos depois, a dupla sai carregando espingardas e pistolas de pressão, além de um arpão. Eles fogem correndo no meio da rua. O detalhe é que uma semana antes, uma dupla furtou o estabelecimento e quebrou a porta de vidro para ter acesso ao interior do local. Eles conseguiram levar cinco armas de pressão, mas os objetos foram recuperados pouco tempo depois. O dono da loja estima um prejuízo de R$ 3 mil. A polícia civil vai abrir o inquérito para investigar o caso e saber se as duas ocorrências têm alguma relação. As armas levadas na ação de agora não foram localizadas.